TORS, mas hoje basicamente eu vou tá abrindo a porta 101 galera Pra vocês que não sabem, essa aqui é a porta 101 E eu já mostrei ela em vários vídeos pra vocês Hoje eu vou mostrar pra vocês o que que acontece se a gente abrir a porta 101 Será que vem uma nova entidade? Assista o vídeo até o final pra você tá descobrindo tudo certinho, bonitinho, cheirosinho, beleza? Vamos lá então né galera, é o seguinte Eu já vou tá pegando meus 3 principais itens Porque hoje a gente vai tá, mano, tentando atravessar a porta 101 do DOORS cara Vocês viram naquele vídeo meu que eu basicamente mostrei pra vocês né A porta 101 né, o mistério dela, o que que é aquela porta, meu Deus do céu E hoje a gente vai tentar atravessar ela galera Pra ver se realmente ela abre, se ela não abre, o que que acontece com ela Porque naquele outro vídeo eu só mostrei que ela existe E eu vi que muita galera gostou, eu vi que muita galera, mano, gostou pra caramba daquela porta E realmente ela existe dentro do DOORS Então hoje, mano, vamos ver o que que acontece se eu entrar nela, velho Será que eu vou parar em outra dimensão? Será que vai acontecer alguma coisa comigo? Vamos tá dando uma olhada, velho Tá, ok Eu já comecei aqui e a gente já tá na porta, se eu não me engano, 7 Isso, exatamente, a gente tá na porta 7 Então mano, tá bem tranquilo por enquanto, não veio Rush, nem Ambush, nem nada do tipo A gente pode continuar tranquilamente, tranquilo E eu acredito que nesse vídeo aqui também, o meu odd esteja melhor, tá Pelo amor de Deus, olha, se não tiver melhor, quer dizer que eu configurei alguma coisa errada E já tá vindo o Rush galera, ó Já tá vindo o Rush, ó Beleza, meu Deus do céu Ele já não tá mais fazendo barulho, né É impressionante isso O Rush já não tá mais fazendo barulho como antes Beleza então, jogo, tranquilo Vamos tomar uma vitamina, cara Porque, mano, tem vídeo meu aí, ixi, mas olha só, mano É sempre assim, galera Eu tomo vitamina Vem já uma porta aí pra você puxar a alavanca, não sei o que das contas Pelo amor de Deus, em jogo Aí não, galera, aí não Nem eu gostei, cara Nem eu gostei disso Mas bom, vamos continuar Porta 13, velho Tá tranquilo, mano Ó, mano, aqui geralmente spawn a lanterna, tá Ó, beleza Aqui, ó, peraí, deu o piscinho, hein Mano, deu o piscinho em algum canto aí Ih, que é isso, doido? Oxe, mano Ah, velho, vem aquele Shadow, mano Por favor, jogo Me fala que dessa vez é só uma vez e não é infinito, velho Mano, velho Vem o Shadow, mano Que? Nada a ver, cara Beleza, ok Mano, é só porque eu vou mexer na porta 101 Vocês viram? Eu vou mexer na porta 101 O jogo já começa a falar Já avisar as coisas, né Falar, ó Que que você vai cheirar lá, cara O Shadow já tá aparecendo aqui Vocês podem ver isso, mano Meu Deus do céu, velho Mas nem eu esperava Que o Shadow Sai pra lá Sai pra lá O seu não quero aqui, não O Shadow, tudo bem que ele não faz nada Mas você, piscinho Você é meio chato, tá? Ó, beleza Vamos puxar aqui a alavanca Perfeito Beleza, cara Tá, galera O Shadow ali foi realmente inesperado Eu não achei que ele ia vir nesse vídeo, tá? Eu realmente não estava Me planejando para isso Mas aparentemente ele veio, né? Aleluia Ele veio num vídeo meu Sem eu precisar ter que chamar ele Ou alguma coisa do tipo Ele veio por livre vontade Espontânea Não sei o que das contas Bom Vamos continuar lá, galera Porta 19, beleza Tá tranquilo, velho Tá, onde é que é a porta 20? Pra cá, beleza Vamos lá, velho Porta 20 Até agora É, só porque eu ia falar Que até agora não veio mais Rush Nem nada do tipo Acabou de vir um Rush aí, cara E ele já tá aqui, tá? O que que eu vou fazer? Eu já vou entrar dentro do guarda-roupa, mano Por quê? Por quê, mano? O bicho já tá aqui do lado, né? Então não faria nem sentido eu ficar aqui fora Esperando ele vir Olha só, Rush Vem cá, me pegue Não, cara Não façam isso Pelo amor de Deus Tá Porta 22 Uma porta com chuva, mano Faz tempo também que eu não vejo o Smiley, tá, galera? Mas o Smiley Eu acredito que ele aparece mais Depois do Sik, tá? Então depois do Sik É onde a gente vai ver Mais o Smiley Ou 100% de certeza, né? Bem da hora e bem show de bola Tá Por enquanto tá tudo tranquilo Vamos lá Porta 25, cara Mano Saudades da época que o Sik Que venha na porta 25, 26 Cara, era mil vezes da hora Mais da hora do que agora, né, velho? Que vem na porta 30 e tantos Meu Deus do céu Piscou Mano, piscou ou foi só chuva? Pera Piscou ou foi só chuva? Mano, acho que ele tá vindo Eu vou entrar dentro do armário, hein? Tá vindo mesmo, velho Não era só chuva não, hein, galera? Meu Deus do céu, velho Mano, eu tô falando, velho Esse jogo aqui às vezes ele engana Por quê? Porque tá chovendo Piscou Mas era piscada de chuva Do nada Veio o Rush gritando igual maluco, cara Tem que tomar cuidado, galera Se você não toma cuidado, já era Você vai pro famoso, tá? Beleza Porta 31 Vamos entrar Piscou, cara O que que é isso? Ah, não Agora já é olho do Sik Beleza Oxi Piscou de novo? Geralmente só pisco uma vez O que que tá acontecendo? Pera aí, galera Pera aí que geralmente só pisco uma vez Olho do Sik E não pisca duas, hein? O que que aconteceu ali, cara? Mano Tem alguma coisa de errado nesse jogo, tá, galera? É só porque Mano, certeza É porque eu vou mexer na porta 101, cara Eu tô falando, galera Se vocês mexem uma coisa que o jogo não permite Eu falo assim Opa, pera aí Como é que você tá mexendo nisso? Ele vai tentar te pegar Nossa senhora, meu Deus do céu Pera A porta tá aqui embaixo Beleza, ok Deixa eu desativar a lanterna aqui Beleza Consegui passar Nenhum piscu nem nada Moedinha Pra gente ter moeda infinita Agora é só a gente correr do Sik, tá? Beleza O Sik agora vai vir Que porta, mano? 36, tá? Então a gente já vai sair direto na biblioteca, cara Corre, corre, mano Corre, Mistrói Nem espera, cara Será que na porta 101 Vem um Sik, cara? Ou será que começa tudo de novo? Corre, Mistrói Corre Meu Deus Já corre, já corre, já corre Não para não, para não Ih Que que é isso, doido? Que que é isso? Corre, corre Vai, 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 vai Vem pra cá Já vem pra cá Porta 37 Bora, 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 bora Vai, 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 vai Vira aqui Já abaixa aqui Meu Deus do céu, meu Deus do céu Vai, 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 vai Que que é isso, doido? Que que é isso? Ele tá atrás de mim, cara Run for life, Mistrói Run for life Meu Deus do céu, meu Deus do céu Vai, vai, vai Já abre a gaveta Não deu pra pegar nada Não deu pra pegar nada Olha ele gritando, ele gritando Sai pra lá, bicho Oxe, olha lá, olha lá Ele vem todo torto Mano, vocês já repararam Que o Sik, às vezes Ele sempre vem meio tortão, mano Ele vem tortão pro lado É muito estranho isso daí, cara Bom, que importa Que a gente conseguiu passar Então é sucesso, velho Eu vou tentar não morrer, tá, galera Se a gente não morre Acho que tem mais chance Daquela porta abrir, cara Enfim, vamos lá, cara Tá, que porta que eu tô? 43, velho Beleza Falta pouquíssima porta Pra gente já atingir, né A porta 50, velho Não falta muito não, hein Falta pouco Falta pouco Só falta mais Mano, 5 portas, cara Vamos lá, galera Vamos lá, peraí Falta 5 portas Porque eu tô na porta 45, cara Então falta 5 portas Não é possível isso não, velho Ou falta 6, mano Bom, olha lá Agora sim falta 5 portas, velho Beleza, ok Mano Velho, eu tô com medo, galera Eu tô com medo Porque eu não sei O que que tem atrás daquela porta, cara Pode ser, sei lá, velho Pode ser que o jogo Nunca mais deixe eu entrar no jogo Pode ser que eu tome ban Sei lá, cara O que vai acontecer comigo Mas vamos, galera Vamos lá Que a gente vai descobrir junto Mano, isso aqui, velho Porque eu gosto de fazer isso Eu gosto de gravar o vídeo Descobrindo com vocês Não descobri antes Pra depois gravar Isso daí é meio sem graça, tá? Você vai ter uma reação Muito falsa no vídeo Enfim Vamos lá Porta 50, mano Tá lá a figura E aí, figura Você vai proteger a porta Sem dúvida de mim Ou não, cara? Meu Deus do céu Deu um soco no microfone aqui O bicho voou, cara Enfim Vamos agachar aqui já Beleza Ó, mano Pelo amor de Deus, cara Ó, escuta, hein Ó, já tô escutando o livro, hein Ó, beleza Já tem um aqui Perfeito Quadrada igual a seis Cadê? Tem algum aqui? Opa, tem mais um aqui Pega Pega Aí, beleza Pega esse aqui também Beleza Ó, ó Meu Deus A figura já tá aqui A figura já quer Já quer arrastar esse bração em mim, hein Ó, beleza Aqui tá tranquilo Tá de boa Beleza Vamos vir pra cá agora Tá, vamos subir Sobe aqui Misterói do céu Misterói do céu Cê é maluco Eu sou maluco, hein, galera Sou maluco Abre a gaveta, hein Corajoso, hein Corajoso, hein Poucos fazem isso Poucos fazem isso, hein, galera Tá, aqui eu já tô vendo outro Meu Deus Se ele vem pra cá eu tô morto Não, ele não tá aqui não Ele não tá aqui não Ih, corre, corre, corre Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Tá, ó Escutei, escutei Tô escutando aqui Beleza Onde ele tá? Mano, onde é que esse bicho tá? Meu Deus Cadê ele? Meu Deus Ele vai virar aqui Deu ruim, galera Deu ruim, galera Deu ruim Ai Meu Deus Calmou, calmou Ele saiu pra lá Ele saiu por lá Mano, que que é isso, velho O bicho tá me seguindo, galera Ele sabe que eu quero ativar a porta 101 Ferrou, galera Ferrou, hein Ferrou, hein Se ele vem pra cá eu tô morto Beleza, ele não veio Tá, ele não veio, ele não veio, ele não veio Tá tranquilo, hein Meu Deus Ele tá aqui Onde ele tá? Tá, ele tá indo embora Tá, galera Aparentemente Eu já peguei Todos os books Daqui de baixo Meu Deus Ele tá muito bravo, galera Vocês não fazem ideia Ih Corre, mistura Que ele vem pra cá Fica parado aqui Deixa eu ficar parado aqui, galera Só pra esperar Ele sair daqui, velho Mano, olha lá Ele tá muito bravo, galera Vocês não fazem ideia O quanto que ele tá bravo Mano do céu, velho Tá, ok Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou subir lá em cima Assim que ele for pra lá Vai pra lá, bicho Não vem pra trás, não, hein Se vir pra trás é maluco, hein Se vir pra trás é louco, hein Mano, eu jurava ter escutado Um livro ali, hein, galera Mas eu não quero voltar Pra confirmar isso, não, velho Ah, eu não acredito Que ele subiu lá, cara Mano, ele tá me ouvindo, cara Não é possível isso, não, velho Caraca, eu achei que ele ia Voltar pra trás Mas aparentemente não Ele não voltou pra trás Ó, beleza Tá, tem mais um livro aqui Meu Deus Eu preciso pegar aquele livro Meu Deus, meu Deus Fica parado agora Parado Parado Mano, já vamos fazendo o código, né, galera Ó O negócio aqui deu seis Beleza Nove Esse aqui é três Aquele ali é cinco E só vai faltar a bolinha, galera Só falta a bolinha, mano Cadê a bolinha? Tá ali, tá ali a bolinha, hein Já tô sentindo, galera Tô sentindo a bolinha aqui já, ó Ó, beleza Já peguei aqui, ó A bolinha é zero Beleza, bora lá Tá, meia Nove Meu Deus Três Cinco É esse aqui, galera É esse aqui, é tudo ou nada, hein Abre, abre, abre Ih Falou, figura Falou pra você Falou pra você, figura Ela já tava ali atrás, cara Bom Conseguimos aqui, né Passar a biblioteca, né Uma das partes mais impossíveis de Doors A gente acabou conseguindo passar Com muito, mano Nossa senhora A gente é a lenda, tá, galera A gente definitivamente É a lenda de Doors, cara Bom Mano Cadê a chave, cara Ah, não É impressionante, né Acabo de passar De uma figura que sei lá o que Mano Um negócio muito bizarro Não tem nem olho Não tem nada Tem uns brações Vai correndo atrás do jogador Mas pra achar uma chave Eu não consigo achar Meu Deus Ó o Psy É, eu tomei Eu tomei do Psy Cara, eu não acredito nisso, velho Pelo amor de Deus Jogar não, 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 não Eu não acredito nisso Eu não acredito Não, vou até usar o Lockpick, cara Ah, eu sei Será que eu vou fazer uma anubada aqui Mas, mano Eu vou usar o Lockpick aqui Porque eu não aguento Mano Toda hora sala escura, cara Meu Deus Ainda tem que puxar a alavanca, velho Caraca, doido Vai acabar minha lanterna, mano Ah, velho Eu não acredito nisso, mano É porque eu quero descobrir a porta 101 Certeza, galera Ó Olha só o que que acontece Quando, mano Você tenta descobrir a porta 101, cara O jogo, mano Completamente muda, velho Nossa Senhora Ó, beleza A alavanca tá no final, né, cara É óbvio que vai tá no final, né Porque se tivesse no início Seria fácil demais E acabou minha lanterna, né Não, não, não Impressionante isso aí Eu vou até tomar uma vitamina aqui, galera Pra eu correr mais rápido, velho Porque eu não tô muito afim De ver outros Psy na minha tela, não Ó, beleza Tá tranquilo Bandeja, cara Tem ban... Ah, não acredito, velho Que piscou Piscou ou não piscou, cara Mano, piscou ou não piscou? Psy, velho Nada a ver, mano Não dou nada Pisca eu achando que piscou E não piscou foi nada, galera Não piscou foi nada É mentira Tá, ok Vamos continuar, cara Aparentemente eu achei um... Ó, piscou, hein Agora tá vindo, hein Agora é oficial, hein Vou até entrar dentro da mar, hein Vou nem... Ó lá, tá vindo, hein Tá vindo O que que eu falei? Meu Deus do céu Já tá aqui, cara Mano do céu, velho Por que que o jogo do nada Ficou tão difícil assim? Cara, eu preciso achar a pilha Pra minha lanterna Eu preciso ser... Nossa, velho Ferrou pra mim, cara Mano do céu, velho Por que que o jogo ficou tão difícil? Só porque eu ia descobrir a porta 101, cara Nada a ver, hein, galera Nada a ver isso aí, cara Pelo amor de Deus Tá, ok Porta 60 Beleza, cara Ah, tá Vamos lá Pegar os quadros aqui E vamos colocar ele em certo lugar Vamos ver pra cá Beleza Agora aquele ali Ah, pô Esse aqui é aqui, cara Esse aqui é aqui Mistura O que 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 você tá fazendo, Mistura? Ia colocar isso aqui no retangular, cara Meu Deus do céu, velho Eu tô meio louco, galera Eu tô meio louco Tô meio cego também Mas tá tranquilo Consegui fazer aqui a porta Tranquilo Tá, porta 61 Beleza, velho Ó, nossa senhora Só moeda, cara Mano, esse vídeo aqui Eu vou terminar com bastante moeda, velho Agora eu tô percebendo ali O tanto de moeda que eu já tô pegando É porque eu quero achar bandage Ou então pilha, cara Ó, acredito que aqui A gente vai tá dando uma encontrada melhor Nessa pilha, velho Ó, beleza Bandage já tá aqui Chave já tá aqui É, pilha Não tem não, cara Vai ter que ser na base do isqueirão mesmo O isqueirão veio pra falar assim Não, agora o jogo já te deu Mano, pira, já te deu tudo Já te deu lanterna Agora tá na hora da base do isqueiro Então vamos no isqueirão, cara A gente não tem nessa não Vamos a... Mentira que piscou, cara Eu não acredito nisso não, velho Piscou? Mano, piscou ou não piscou? Tá, aparentemente não piscou não, velho Caraca, doido Tá piscando falso Tá acontecendo de tudo bizarro nesse vídeo, cara Esse vídeo aqui, mano Tá bizarro, tá? Olha isso aqui, velho Piscou aqui, mano Como é que pisca aqui? É que é impossível Não tem nem como me esconder, velho Meu Deus do céu Tá, lockpick aqui sempre bom Pilha, cara Pilha Não tem pilha Não, peraí Tem mais três aqui em Pilha, pilha Não tem pilha, galera Não tem pilha Não tem pilha Não tem pilha, cara Não, 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 não Eu não acredito nisso, velho Como Piscou aqui Não, mentira isso, velho Piscou ou não piscou? Mano, eu vou entrar dentro do armário, velho Olha lá, piscou mesmo Mano, como é que piscou numa sala sem armário? Caraca, doido Ele nem apareceu Ah, velho Na moral, esse jogo aqui O jogo já tá falando assim Ah, peraí Você vai na porta 101 mesmo? Você tem certeza no que você tá falando, cara? Você tem certeza absoluta Que você quer encarar a porta 101? Você não tá preparado? Tô sim, João Tô sim Até agora eu não morri Não morro mais, não Não morro mais, não Pode vir a 60 Pode vir a 50 Pode vir a ambush Pode vir em rush Pode vir em sei lá, velho O que for Que eu vou tá sobrevendo Tranquilamente, tranquilo, cara Tá, piscou ali Deu uma piscada bruta, cara Beleza Porta 72 Tranquilo, cara Mano Cadê o sik, velho? Beleza, piscou de novo Tá vindo, hein Já tá vindo O bichão já tá vindo ali, hein Já vamos entrar dentro do armário aqui Já vamos ficar aqui, cara Mano Caraca, doido Tá dando mais nem tempo, velho Já tá vindo em várias salas seguidas O jogo tá me preparando, tá, galera? O jogo tá me preparando aí Pra eu aguentar a porta 101 Cadê a sala daqui, velho? Eu não acredito que é a sala de chave, mano É a sala de chave Também que eu tenho um lockpick, cara Que eu não vou ficar esperando isso aí, não, cara Não vou ficar esperando aparecer o azulzinho ali, não A gente já mete o louco aqui, galera A gente já sai correndo, hein Ó, beleza Aqui era pra vir o SICK Mas aparentemente agora o SICK Ele aparece na porta 89, cara Porque eu nunca vi isso, cara Meu Deus do céu, velho Os caras parece que botaram o SICK lá no final do jogo Beleza, ok Uma sala pra gente dar uma tranquilizada, né Uma relaxada Falar assim, ó, beleza Uma estátua Bom Vitamina Eu vou tomar vitamina, tá, galera? Por que que eu vou tomar vitamina, cara? Tem uma explicação muito simples Acaba o vídeo e eu não tomei todas Beleza, piscou, cara Olha só Quando pisca aqui, você pode ficar relaxado Porque ele vai ter que passar tudo isso aqui ainda Na hora que ele chegar ali, eu me escondo, cara Olha lá 3, 2, 1 Pode se esconder, olha só, viu? Dá tempo Tranquilamente, cara Mano, isso aqui é Poxa, achei que era um sorriso ali, velho Eu já ia falar, credo Eu não esperava um sorriso ali, não, velho Enfim, vamos continuar, né, galera A gente não pode parar aqui, não, cara Mano, pilha já era, cara Pila esquece que esse jogo aqui parece que não quer Mas me dá pilha nenhuma Sai pra lá, piscou Sai pra lá, doido Poxa, deu piscou na tela Nem deu piscinho, nada a ver Pera, piscou ou não piscou? Não, não piscou não, hein Piscou ou não piscou? Não, esse piscou já era Eu tô morto, cara Se piscou, eu tô morto Tá, ok Eu tenho uma lanterna aqui na minha mão Oxe, dá pra acender ela ainda, velho Nada a ver Tá, ok Já começou a vir os olhos do Sik Mano, é o que eu falei, cara Parece que o Sik hoje em dia Ele tá vindo nas portas Mano, muito na frente, cara Quase porta 90, velho É muito bizarro isso, cara É uma coisa muito nada a ver Sai pra lá, piscou Vai dar piscou em sala? Claro, nada a ver, velho Nada a ver, galera Enfim, vamos lá, ok Já coloquei aqui os quadros Vamos continuar Porta 86, cara Mano, se a gente pega aqui na porta 87, cara Eu acredito que a gente vai parar na porta 94, velho Agora 95, velho Meu Deus do céu Hoje a gente não vai ver um ambush, cara A gente não vai ver um ambush, velho Ou vai, né, sei lá, né Vou tentar abrir a porta 101 ali E vamos vendo o que vai acontecer, cara Ó, bora, mano Tá vindo aí já o Sikão, mano Olha o Sikão aí, velho Pelo amor de Deus, velho Olha o tamanho desse bicho Corre, corre, galera Corre, 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 corre Não pode parar não, pode parar não Meu Deus do céu Vai, 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 vai Já abre aqui, já abre aqui Já abre aqui do lado também, ó Mano do céu Parece que ele tá muito atrás de mim, cara É muito bizarro isso, velho Toda vez que tem um Sikão Eu sempre acho que ele tá atrás de mim Mas não Ele tá bem longe, velho Corre, Mistroi Corre, meu Deus Vem pra cá, vem pra cá Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ih, pra cá, pra cá, pra cá Vai, 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 vai Bora, 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 bora 94 Run for your life, Mistroi Run for your life Meu Deus do céu Vai, 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 vai Mano Que que eu falei, galera Porta 95, velho Cara, mano A gente não vai ver o ambush hoje, tá, galera Você que queria ver o ambush, mano Sinta me informar, cara O ambush não vai aparecer no vídeo hoje Bom Pelo menos eu acredito que não, tá Porque é meio impossível o ambush Vim na porta 97, 98 Tá Última porta Por que não Pera Pera Piscou, hein Tá Oh Veio pilha, cara Eu não acredito nisso É esperança, galera É esperança Eu falei pra vocês, cara É só ter esperança Que vocês conseguem, mano Veio pilha No último, cara Nas últimas portas Tá Deu uma piscada lá Nem eu sei o que aconteceu ali Pera Aqui pode piscar É possível isso? É possível isso, jogo? É ou não é? Não, 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 galera Beleza, mano Tá Ok, galera Vou abrir aqui A última porta, cara E, mano A gente vai lá Pra porta 101, velho Vamos esperar a figura pular aqui, tá Tem um segredo aqui De vocês burlar ela, tá Pelo amor de Deus Nunca fiquem à toa aqui Senão ela te leva embora, beleza Ó Mano A porta 101 É literalmente aqui atrás E a gente vai até atravessando isso daí, cara Ó, deixa eu ficar aqui, mano Tá Eu vou aqui ativar agora, galera E vamos ver o que que tem pra lá, velho Tá bem, galera Já voltei aqui Já estou com os negócios ativados E, cara Vamos atravessar aqui agora Em 3, 2, 1 Bora lá, galera Meu Deus Mano Tá aqui a Mano, olha aqui Aqui tá a porta 101, cara Ó 3, 2, 1 Abriu, cara Mano Que que é isso, velho Ela abre Beleza Não aparece nada, cara Mano É como se ela fosse Um nada, velho Meu Deus do céu, galera Que negócio bizarro, mano Pelo amor de Deus, velho Tá ok, velho Eu vou até tirar uma printona aqui, né, galera Pelo amor de Deus, cara Olha só que bizarro, velho Você abre a porta E, mano Olha só, velho Não acontece nada A não ser a figura A figura agora tá Eu acho que deu ruim aqui, tá, galera Eu acho que eu me dei ruim aqui, tá Eu acho que a figura vai acabar quebrando a porta aqui Meu Deus Meu Deus Mano do céu Acho que nem vai dar tempo de eu terminar ele Elever teu pau, hein Cara, será que vai dar tempo de eu zerar ainda esse jogo, mano Vamos tentar, vamos tentar, né, galera Vamos tentar, ó Vamos vir aqui Vamos lá, vamos lá, cara Vamos lá Vamos ver se eu consigo ainda terminar o jogo, hein Cara Que negócio bizarro, ó 9, 8 Beleza, qual mais? 5, 7 2, 1 Beleza, ok Mano Velho Vocês viram isso? Eu abri a porta e não tinha Mano Não acontece nada Ou será que no final agora acontece alguma coisa, cara? Beleza 9, 1 8 O que mais, cara? 4 Tá, ok Só esses, mano Vamos ver o seguinte, galera Eu vou terminar o jogo Vou terminar a cutscene E vamos ver, né, se acontece alguma coisa Se eu vou pra outra porta Se eu vou pro floors 2 Não sei Ok 9, 4, 1 Eu perdi um número, hein Eu perdi um número, hein, galera Deu ruim aqui, hein Deu ruim aqui que eu acho que eu perdi um número, cara Eu não sei que número que era agora, hein Eu... Ah, não perdi nenhum Beleza, ok Bora, galera Agora é voar, tá? Ó, olha lá Ela vindo Tá vindo? Meu Deus Meu Deus Tá vindo Tá vindo O bicho tá vindo, galera O bicho tá vindo Tá vindo, tá vindo, tá vindo Ih, já entra aqui, mistura Já entra aqui Sai fora, doido Meu Deus do céu Oxe, a chave voando ali, cara Mano, vamos ver Vamos esperar a cutscene acabar Só pra gente dar uma olhada Se realmente tem alguma coisa ou não ali, velho Caraca, mano Que negócio bizarro Será que eu tiver alguma coisa secreta no Thor? Será que eu tiver um negócio que era proibido, velho? Caraca, mano Que negócio bizarro Tá, ok Agora vai acontecer tudo aí certinho A cutscene, ó Beleza Vai cair a figura em cima de mim Opa Meu Deus do céu, velho Tá Uma das melhores cutscenes, cara Uma cutscene mais bonita que eu já vi na minha vida, cara Olha só que cutscene da hora, cara Bom Agora vai acontecer tudo que tem que acontecer Beleza, cara Será que eu vou pro first 2, mano? Acho que não, hein Ó, beleza A tua B continua Add Tá, agora tem que aparecer o Doors Beleza Apareceu o Doors, tá tranquilo Será que vai aparecer mais alguma coisa? Ou será que não, cara? Olha só, mano Ó, aparentemente não apareceu mais nada Beleza E olha só Um Survivor também só aparece 100, cara Que negócio bizarro, velho E Forza Escape de só um, né Cara, é muito bizarro isso aqui, velho Mas daí, galera Fizemos o objetivo desse vídeo E olha só, galera O que que aparece aqui? Reaxei de Doors 101, mano Caraca, doido Que legal, mano Caraca, eu não sabia disso Muito, mas muito bacana, galera Agora que eu tô vendo, cara Mano, nossa Que show de bola, cara Apenas que é um Survivor de aqui Não aparece 101 também, velho Muito Mas muito show de bola, tá, galera Muito obrigado a todo mundo Que me assistiu até aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui E tchau